Vamos ver aqui o que foi que ele fez mais, eu não vi o resto galera, só vi aquela pa... Nossa, olha esse HS bicho, cê tá maluco Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Esse vídeo vai ser bem rápido, tá ligado? Mas eu me choquei, cheguei até a rir mano com as coisas dessas, entendeu? Me mandaram um vídeo de um hack aí, o Dudu, agradeço por ter mandado esse vídeo pra nós E eu quero deixar bem claro galera, que eu criei umas... tipo vou criar uma série De que YouTube? Que série que cê vai criar? Galera, eu vou criar uma série E assim, eu criei um bagulho lá no Discord que tá passando um print aí na tela É... eu criei isso pra você mandar vídeos cara, o pá no YouTube mandar vídeos Pode ser jogadas, pode ser hack, pode ser jogadas, pode ser hack, um dos dois, beleza? Não sei se que escolhe galera, mas vocês vão olhar esse hack aqui Que Dudu me mandou aí, vamos tá olhando aqui Vou até baixar porque tem funk cara, eu não gosto muito de funk Beleza, vamos ver aqui ó O indivíduo veio né, cadê? Ó, o indivíduo acertou um HS, é porque ele não conseguiu gravar O cara tá acertando no scope Sem mirar, tipo, o cara acerta um HS cara, se liga Ó, se liga Ó, HS da parede cara, da parede Aí essa, ele mirou, ó, ele mirou Ele mirou, não acertou, não acertou Atirou de novo Aí foi Presta atenção O cara tá, o cara tá bem aqui no, 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 no amarelo Ó, o cara tá no amarelo Ó lá, o cara chegou até a rir, ó Ele tá no amarelo, ele vem atirando da parede Matou o cara, ó, tá com um HS no cara E pode prestar atenção que esses hacks tem essa faca assim galera, ó A faca deles fica tipo rápida, mano, ó Fica rápida Aí o cara veio Pegou o cara na faca, ó Ó Pá Pegou o cara na faca, mano Tipo assim, é inacreditável Ó, acertou mais outro HS, mano Olha esse hack, cara Olha esse hack Que loucura, cara Cê tá maluco, mano Olha isso, cê é louco Vamos ver aqui o que foi que ele fez mais Eu não vi o resto, galera Só vi aquela parte Nossa Olha esse HS, bicho Cê tá maluco, mano Olha esse HS Olha esse HS Cê é louco Olha, vai vir mais outro Vai pegar outro na faca, ó Cê se liga A faca dele, galera É tipo rápida, tá ligado Eu não sei o que que eles fazem Com esses hacks aí Que a faca dele fica rápida, cara Que loucura, galera Mas, mano Esse vídeo foi mais pra mostrar aí a vocês, galera É... A situação que o Critical Ops tá chegando, cara A situação que o Critical Ops tá chegando, entendeu É... Olha Presta atenção E lembrando O vídeo Se você quiser mandar vídeo pra nós aí, galera Vai lá no Discord E vai tá aquele bagulho lá Você manda o vídeo lá Rupa no YouTube Privado E manda pra mim Eu não listado, pode crer E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado, beleza Então eu quero que vocês tragam Manda em link aí de vídeo Pra mim tá reagindo aqui pra vocês, beleza, mano Porque eu fiquei chocado Que é um bagulho desse, mano Eu fiquei Simplesmente chocado Olha esse final, mano Olha esse final Deixa eu dar um repete aqui Olha esse final, cara Deixa eu... Ah, dá play aí, ô bunda seca Olha esse final, mano Esse final que é o mais triste, cara Olha isso O cara vai Se liga Beleza Dá facada no cara Mata E galera, ó O nome dele é XX Fralda Rosa, galera Se vocês verem esses caras aí, mano Mete o pau em denunciar aí Pra criticar o fosso E mete... Nossa, mano Tenta denunciar Olha esse final, mano O cara deu um tiro no scope Nossa, é um mito jogando, né É um mito Você acha que é um mito jogando Nossa Olha o tiro que o cara dá Ó Você é louco, mano Mito demais, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não gostei, né Porque esse hack aqui tá foda Mas deixa o like aí, beleza Tamo junto Falou É nóis E fui